Vida boa é de solteiro, o que é bom é vaia Namoro sério foi passado, a onda agora é só ficar Pego cedo na balada e começo a paqueirar Danço o foco a morena, espero a loura que eu chego já Bebo um copo de uísque, que é pra chapa esquentar Meu esporte preferido é andar de bar em bar Fica com mulher bonita, nunca deixei de ficar Só tenho horário na saída e nunca tenho pra voltar Compromisso nunca tive, no meu vocabulário Se um dia existir, tenho certeza estará errado Se é vida de solteiro, isso seria pecado Porque não sei o que é o amor, e muito menos ser amado Vida boa é de solteiro, o que é bom é vaia Namoro sério foi passado, a onda agora é só ficar Pego cedo na balada e começo a paqueirar Danço o foco a morena, espero a loura que eu chego já Pego copo de uísque, que é pra chapa esquentar Meu esporte preferido é andar de bar em bar Fica com mulher bonita, nunca deixei de ficar Só tenho horário na saída e nunca tenho pra voltar Compromisso nunca tive, no meu vocabulário Se um dia existir, tenho certeza estará errado Se é vida de solteiro, isso seria pecado Porque não sei o que é o amor, e muito menos ser amado Vida boa é de solteiro, o que é bom é vaia Namoro sério foi passado, a onda agora é só ficar Pego cedo na balada e começo a paqueirar Chego cedo na balada e começo a paqueirar Chego cedo na balada e começo a paqueirar Danço o foco a morena, espero a loura que eu chego já Vida boa é de solteiro, o que é bom é vaia Namoro sério foi passado, a onda agora é só ficar Chego cedo na balada e começo a paqueirar Danço o foco a morena, espero a loura que eu chego já Música Música Música